Música Vive lendo no romance de um casal de namorados De Rosinha e Catimbal, dois jovens apaixonados Rosinha, família rica, Catimbal era um coitado Capacai de uma fazenda, mas trabalha do e honrado Domador de burro bravo, no laço era respeitado Um caboclo deste amigo, ai por todos admirados Catimbal encontrou Rosinha lá no alto do espigão Foram se ver os dois sozinhos que aproveitaram a ocasião Catimbal pediu um beijo, Rosinha disse que não Ela bem tava querendo, mas não deu demonstração De tanto que insistiu, ela deu a decisão Vamos deixar pra outro dia, ai pra as festas de São João Música Passaram então cinco meses, chegou o esperado dia Rosinha, Rosinha Chamaram então Catimbal, mas ele não atendeu Rosinha disse meu bem, vai fazer o pedido meu Ele era corajoso, mas nesta hora temeu Depois de um sorrisão, ai que você me prometeu Catimbal pediu Catimbal, mas que ele presta no seu braga do amontou Chegou a esparar o macho e a laçada ele aprontou A laçada foi certeira que o povo se admirou Mas ele foi infeliz, o braga do amontou Mas ele foi infeliz, o braga do amontou O laço fez uma volta no seu testo Com o almoço fez uma volta no seu braga do amontou Sua cabeça despegou Trouxe a cabeça dele, Rosinha nela pegou Chorando desesperada, desse jeito ela falou Catimbal, promete um beijo, receba agora eu te dou Ai, na boca do seu amado, tristemente ela beijou Este é o fim de uma história, dando provas que se amou Rosinha e Catimbal, ai que a morte separou Acontece ela devia ver um beijo Acontece ela devia ver palmas E foi um beijo Que a morte é uma verdade, wre tierslim Uma verdade realmente, hein, am menus